Fala galera, beleza? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem. Rapaz, a festa de ontem foi boa pra caramba. Tô até com dor de cabeça também. Nossa senhora. Se vocês estão vendo esse vídeo é porque não pego direto dos outros para isso. Eu vou dar um jeito para não pegar direto dos doutorais. Esse vídeo eu vou botar uma música por cima que não tem direto dos doutorais para não pegar direto dos doutorais. A festa ontem foi muito bom. Tinha um monte de gente que dava para a escola. Vocês vão ver até aí nos vídeos que o cara toda hora falava no microfone lá. Anúncio. Porque tipo a escola tinha que ir embora. Aí os caras chamavam lá no microfone. Nas melhores músicas ainda. E eu não gravei direto lá. Eu gravei só e só. Porque eu achei que eu não ia enviar outro vídeo para o YouTube. Porque eu pensei em gravar para o YouTube antes de chegar lá. Só que quando eu cheguei lá. Eu não sabia que a música toda antes de chegar lá. Eu tinha pensado em gravar lá. Quando eu cheguei lá. Eu não pensei. Eu não vou gravar para o YouTube. Eu não entendi esse final. Quer dizer. Não entendi foi nada. Não entendi. Se não, eu vou pegar dinheiro para os doutorais. Véi, tá lá lotado. Quem não foi, se fodeu. Se perdeu. Quem não foi, perdeu. Se fodeu. Eu fui sozinho ainda. Eu não fui com minha escola. Porque eu marquei de concreta minha irmã lá. Minha irmã trabalha lá perto. E lá ela estuda. De lá do trabalho, ela vai para o curso dela na faculdade. E, gente, eu e minha amiga Esmeralda dançam muito, 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 muito. Então, vou deixar o Instagram dela aqui. Segue ela lá no Instagram. Segue ela lá no Instagram. Porque ela merece muito, véi. Ela é demais. Ela é boa demais. Eu, eu, sinceramente, gostei de passar o tempo com ela ontem. Fiquei o tempo todo com ela lá. Não desgrudei dela nem um minuto. Tá vendo o lágrima do meu olho que tá tão fofinho isso? E, eu tô enrolando aqui porque eu tenho que ganhar a distância, né? Adoro fazer isso. Também, uma distância, pelo menos. A distância e tem que ganhar propaganda também, é anúncio. E, eu quero agradecer a professora Lê 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 Lê. Ela também estava no passeio. Eu não gravei ela, mas... Obrigado por tudo. Ela é uma das pessoas boas também da minha escola. Eu quero agradecer a professora Thais, que ela é a professora de Biologia e professora do Mundo do Trabalho. Ela também estava no passeio. Eu não gravei ela também, mas... Eu tenho que agradecer a ela. E... Foi muito bom ir do meu passeio. O passeio... Vocês estão pensando em merda, né? O passeio foi bom pra caramba. Foi o melhor passeio de toda a minha vida. Da minha vida e... Assim, de escola, né? Porque... De todos os passeios de escola que eu já fui na minha vida, Nenhum chegou a esse ponto de hoje, na moral. E... Quero só agradecer a escola mesmo. E... Espero o teu próximo, né? Pra curtir de novo. Né, Esmeralda? Não sei se você está assistindo esse vídeo. Vou parar de enrolação. Porque eu sei que vocês... Estão perdendo... Estão perdendo a... A paciência, né? Pô... Três dias depois... Porque... Tipo... Três... Hora... É que eles já estão falando, né? Dois mil anos depois... Esse campo todo falando, é... Hora... É só pra... Pra... Ganhar a licença ou... Ganhar a licença, pelo menos... Os meninos também, tá mesmo... E... Não fiquem bravos comigo, tá? É só pra... E, gente, pra deixar seu like, se inscreve no canal, que vem mais conteúdos... Seis horas e meia depois... Alguns centímetros depois... Bom, pra vocês... Sem calor... Na Ruralzão... E... Eu quero... Agradecer a... Ana Maria, que... Que... Ela... Ela... O quê? Ela fez um favor pra mim de... Entregar... O meu uniforme... Pro Nils... Porque eu emprestei meu uniforme pra ele... Pra ele não passei... Tinha que eu... Que ir com o uniforme... Aí eu tive que deixar na portaria... Do apartamento... Do... Condomínio dela... Então... Tenho que agradecer a ela... E... Eu fui de uniforme à toa... Porque... Eu... Eu não fui com eles... E nem... Vim embora com eles... Eu fui só ali... E... Vim... Pra casa com a minha irmã... Cê parece burro! Ei! Mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Então... É nóis... Falou e fui! Segundo dia... Terceiro dia... Quarto dia... Alguns momentos depois... Uma eternidade depois... Três dias depois... Doze segundos depois... Doze segundos depois... O... Vi... Eu me lembro quando eu meti'n Eu me lembro quando eu lembro Eu comeciando Eu comeciando E aí eu tinha que ter que ir Oh, na, 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 na Havana, na, na Eu tenho uma hoaxe de Havana, na, na Me desculpe, eu tenho um estileno Oh, na, na Eu tenho uma hoaxe de Havana Eu tenho uma hoaxe de Havana Havana, na, na Oh, na, na, na Um estileno Roda, na, na, na E aí usou Oh, na, na, na All of my heart is in Havana Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.